Paris organizou neste sábado uma marcha informal do orgulho LGBTI que, embora não tenha sido a manifestação oficial pelo Dia do Orgulho Gay, levou uma multidão às ruas da capital francesa. A manifestação oficial em Paris estava marcada para 27 de junho, mas foi adiada para 7 de novembro devido à pandemia de coronavírus. Apesar disso, cerca de 3 mil pessoas saíram da Praça Pigalle, no bairro de Montmartre, atrás de um trio elétrico que exibiu uma faixa com o slogan Nosso Orgulho é Político.